Fala galera do canal, beleza? Tamo aqui hoje com mais um vídeo, graças a Deus e ó, continuando com a nossa saga de cortadilho rapaz A gente já cortou uma boa partezinha, ó, cortamos essa arezinha aqui e já terminamos desse lado aqui ó Vou terminar esse lugarzinho que é mais descido assim, né, mais íngreme, eu não tô conseguindo subir não, mas só corta o descendo Já estão indo assim galera, essa parte do milho aqui secou mais do que aquela parte de lá, vai fazer o que? Se embora Choveu muito, aí não tinha como a gente cortar, não tinha como descer, se descer não tinha como subir Aí a gente ficou enfrensado, não tinha como, né, aí o milho tinha como, vai fazer o que? Dá pra cortar agora, então nós vamos cortar, uai? Tá doido, ali em cima o nosso amigo Zé Maria tá dançando Nós vamos acompanhar ele Certo? Não vou parar não Tá lá em cima com o máximo dele, 4275 Simbora, bota um centinho pra ele acabar aqui, ó Rapidinho nós faz Eita doido Aí galera, eu decidi descer do trator Né, pra dar uma visão melhor do Dos dois tratores vindo cortando, né Como eu falei O milho aqui Ele secou, como vocês estão vendo aí, ó Tá bem seco Por causa da chuva, né Que choveu muito E impossibilitou que a gente viesse cortar aqui, ó Como vocês podem ver, eu morri bem Bem íngreme, o peito tá descendo ali também O Zé Maria já deve estar ali também Que ele parou, deu uma olhada, né Mas vamos embora É isso aí, galera, ó Esse lugarzinho aqui é um dos piorzinhos que tem Mas vamos cortar esse negócio Ele tá doido Bonito demais, não é verdade Agora tá bonito, rapaz Matosão Valtra Bruto do caramba Terminou a lera aqui, ó Também ele Acabou de descarregar, né O Pedro Agora ele vai subir por ali de novo E vai pegar Porque ele não consegue subir Cortando Nosso amigo Zé Maria tá ali, ó E nós vamos indo assim, galera Falta essa beirada aqui, ó Dali até ali Acabando aqui, nós Ou vamos começar a gradear Ou vamos terminar Uma partezinha de soro, né Que foi plantada Atrás daquele espinho ali É o floreste de pinho lá Né, tudo depende do 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 chefe, né Que toma conta daqui Sem pedir informação pra ele Pra que nós não fazer Mas aí o Pedro vai subir, hein E nós vamos filmar também Dezinha cortando, né Porque aqui também não consegue subir cortando Vamos embora, galera A água não para, não E aqui é bom também, né Galera Porque esse milho aqui Não sei se vocês conseguem ver Ele tá melhor de milho Do que ali fora Tamanho de espiga Me refiro, né E isso aí fica melhor no silo Não é que você vê Na silagem É milho puro Acabamos de manobrar Pra dar início novamente E vamos embora, galera E assim é isso Nós vamos em plana roça, hein Acabamos de cortar tudo Ó Você tá doido Tem um vídeo também, né Que fala sobre a adaptaçãozinha Que o Pedro fez Ele diminuiu o tamanho Da boca da siladeira lá, ó Se vocês quiserem ver Vou deixar o link no card aqui Que ele explica como é que ele fez Como ele teve a ideia, né E é isso aí Daqui um dia nós vamos fazer vídeo aqui Gradiana, né, galera Né Da mesma proporção Que tem milho pra cortar Tem terra pra gradear Então A gente vai mostrar tudo A área que tem Que foi feita Aí nós vamos ter bastante vídeo Sobre Grade de ação Mostra a nossa grade Grade Baldan Meu Zé Maria Tá ali, ó Tem bastante grade Vídeo de grade, no caso E vamos embora sim, galera Mas não para, não Você tá doido E ele já vai descer de novo, né Ó E vamos cortando Vamos acabar essa leirinha aqui, ó Eita que agora o homem acelerou, rapaz Vai adiantar Rapidinho de cabos aqui também Né Aquele dia Se fosse por aqui, ó Uma ida e uma volta A gente enchia a carroça Mas aqui ele tem que ficar subindo toda hora, né Que é um morrinho Bem Pesadinho aqui Digamos assim Pra subir Mas nós vamos, né, galera Não tem isso, não Só dá pra ver a capota do bicho lá Mais devagarzinho Sobe esse negocinho aqui, ó Vamos acabar esse negócio Né Vamos embora, galera A água não para, não Aí, galera Peguei um ângulo diferente agora Ó Vou mostrar a cor A cortagem do milho, né Porque tá descendo Dá pra ver A ponta da maca E a capota E eles não tão cortando aqui, galera, ó Eles subiram cortando É por causa disso aqui, ó Que já tá Úmido pra caramba Você pisa Você já sente Que tá mole, né Então subir cortando aqui A carroça tá fazendo peso Um peso extra no trator, né É difícil, né Você sente que o trator não vai E não sobe cortando, não, galera Já tentaram, né Como mostra ali, ó Tem uns pé que Que foi cortado Até certo ponto E depois não conseguiu mais E é por causa disso aí mesmo, galera Vamos indo Se tá no... É tudo demais Vou acabar Essa areazinha aqui, ó Nesse pézinho aqui Depois nós vamos dar continuidade ali, ó Nessa parte aqui Zé Maria ali, galera Tá parado Tá esperando pelo cabaça Essa área aqui Pra nós almoçar A gente só almoça junto, né Companheiro é assim Um espera o outro Aí já tá com a carroça cheia Só espera nós um pouquinho Também não é tanta coisa, não Cinco minutinhos Acaba isso aqui Não Cinco minutinhos não Mas Três descidas Fora essa Nós já acabamos É isso aí Bora que bora Que agro não para, né, galera Aí, galera Ó, ele terminou mais uma leira E, ó A marca que tem aqui, ó Tá subindo no mesmo lugar Como vocês podem ver Tá bem úmido mesmo Cê tá doido É, a chuva deu uma trégua pra nós Ó, graças a Deus Ontem já foi um dia bom de sol Hoje também, né Porque tudo em excesso é ruim, né, galera E Foi um dia aí De bastante chuva, né Desde o início do corte Tem mais ou menos 20 dias No início do corte Nessas roças aqui E De lá pra cá, galera Foi Apenas ontem E Tomar adeus hoje Vai ser os dias que Que Deu sol Mas não choveu de tarde, né Deu sol O tempo firmou mesmo A gente tá acabando Essa rocinha aqui também, ó Essa partezinha aqui E é isso aí, galera Pega a vista também na pedra Também conhecida como Pedra do Forno Grande Pico do Forno Grande, né Pros turistas Que vêm na região A gente agraciar algumas Belezas naturais Dessa, né, galera A gente trabalha e quase não tem tempo Pra reparar Mas Às vezes é bom a gente olhar E tal Pra valorizar a nossa Nossa região Porque agora não dá pra ver Mas ali fora Na verdade ali na baixada Dá pra ver A pedra azul Que fica atrás dessas matas Falta mais uma leirinha, galera Acabou nessa leirinha A gente encerra O vídeo aqui E vamos almoçar também, né Galera Porque o Zé Maria Ele já tá esperando tem um tempo E vamos embora, né Aqui tá subindo de novo E é isso Acabando ali Nós vamos almoçar Vamos dar início Concentrada nessa Rechinha aqui De medo Você tá doido Bicho, é bruta Tá escrito nas costas dela Que cabe 5 toneladas Mas não é de silo não, hein É um monstre mais pesado Uma areia da vida Né Uma coisa assim Vamos simbora Você tá doido Acabou-se o que era doce, né galera Acabou É A leirinha Agora nós vamos manobrar E almoçar Né Se você curtiu nossos vídeos Curta, se inscreva Deixe seu joinha, tá E Grande abraço Valeu